Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Pai, nós oramos, Pai, pedindo a benção da minha irmã, a benção do meu irmão. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia de vitória, Pai. Meu Deus, abençoa a noite de sono dos meus irmãos. Abençoa o lar dos meus irmãos, Pai. Abençoa este casamento, abençoa os filhos, abençoa o trabalho dos meus irmãos, Papai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, pedindo a cura, se alguém estiver enfermo, se alguém estiver com dor na coluna, se alguém estiver, Pai, desanimado, triste. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro com esta pessoa agora, neste momento. Vai de encontro nesta casa, Pai, e derrama as Tuas bênçãos. Repreende todo espírito ao contrário. Repreende toda tristeza, toda ansiedade. Repreende todo mal, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Deus já e para sempre. Amém.